Tá ligado Olhou de longe a bandida, gamou quando viu o banco de couro do Corolla Se apaixonou, ela se entregou com a potência que é das quatro rodas Viu que os moleque tá cheio de grana, forgando de nave, fazendo marola Ela se joga, ela implora pedindo de volta quando eu vou embora De um tempo pra cá tô fazendo dinheiro por investimento entre ouro e dólar Focado no trampo, dobrando a riqueza e no fim, semana bandida na bota Antigamente negava a voz só porque eu andava a pé Contando moeda eu não tinha nada, só roupa rasgada e chinelo no pé O mundo gira e eu não me esqueço da verdadeira que é minha origem E as crianças negavam a voz, hoje chega perto e não resiste Sabe por que DJ Ruivo? Tá ligado Por que as novinhas choram Quando vê nós passando de Corolla de nave Cartão black é sem limite, com certeza é VIP E o destino é suíte Porque as novinhas choram Quando vê nós passando de Corolla de nave Cartão black é sem limite, com certeza é VIP E o destino é suíte Salto é� Música Tchau, tchau.